Música Começando o vídeo de hoje diretamente de Salvador, porque hoje eu vou refazer o vídeo completo do roteiro aqui de Salvador. Se você me conhece há mais tempo, tem um vídeo aqui no meu canal, que é o vídeo inclusive mais famoso do canal, que eu fiz um roteiro de 3 dias por Salvador. Mas eram outros tempos, outra pegada, e agora eu quis refazer esse vídeo com novas dicas e também dicas de hospedagem, que foram as coisas que vocês mais pediram no vídeo passado. Então aqui já estou no hotel pra dar todas as dicas pra vocês. E como eu também já tinha explicado no outro vídeo, eu não nasci aqui em Salvador, eu nasci em São Paulo, mas eu morei 14 anos da minha vida aqui. Tem um caso aqui e tudo, então estou sempre por aqui. Então esse vídeo aqui tem as dicas por um olhar de um local que conhece Salvador, ó, de cós salteado. Então espero muito que vocês gostem. E eu já vou mostrar o hotel que eu tô ficando aqui pra vocês, porque eu pesquisei bastante o hotel com bom custo-benefício pra poder indicar pra vocês, com a localização próxima dos principais pontos turísticos, com quartos confortáveis, e ainda, ó, um plus de vista ao mar pra indicar pra vocês. Então eu escolhi o Mercury Rio Vermelho, que fica aqui no Rio Vermelho, e que ele tem uma estrutura completa, uma piscina de borda infinita, que eu tô louca pra ir. E a assistência completa e a localização também muito próxima dos pontos turísticos de Salvador. Então eu vou mostrar pra vocês. Olha a geralzona aqui do nosso quarto, aqui fica o banheiro, todo equipadinho pra cá. Aí aqui a gente tem frigobar, essa chaleira aqui é pra fazer café, chá, tudo bonitinho. E aqui tem o nosso quarto, olha que camona gigantesca. E aí aqui tem a cama extra, aqui tem, olha que fofos aqui deixaram pra gente. E a melhor parte, olha essa vista. Não parece que a gente tá num navio olhando daqui, ó, que só vê o mar. Sou apaixonada. E, ó, o mar de Salvador tá meio revolto hoje, ó. Mas aqui, ó, é porque hoje tá meio nublado, mas tem um pôr do sol lindíssimo. E olha ali o pessoal dando close na piscina. Daqui a pouquinho eu vou pra lá. E a gente vai começar o nosso roteiro pelo pelourinho. Chegando pela Rua Chile, a primeira rua do Brasil. Agora a gente tá aqui no Pelourinho, que é o principal ponto turístico de Salvador, que é o centro histórico. E aqui, se você quiser, tem coisa pra fazer o dia inteiro, mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que mais valem a pena. Chegando pela Rua Chile, sua primeira parada vai ser o elevador Lacerda, que conecta a cidade baixa à cidade alta de Salvador. Ou seja, é de fato um meio de transporte. Lá do ladinho fica a sofeitoria da Cubana e o Palácio do Rio Branco, que tem uma vista linda pra cidade e entrada gratuita. Depois a gente vai seguir pela Rua Chile até chegar na Praça da Cruz Caída, que tem uma vista linda pra cidade. E do ladinho dela fica o Museu da Misericórdia, que atualmente tá fechado, mas vale a visita. Um pouco mais à frente fica a Casa do Carnaval da Bahia, que é um museu inteiramente dedicada ao Carnaval do Salvador, que é a maior festa de rua do planeta. Então é um museu super interativo, bem interessante pra você visitar quando estiver pelo Pelourinho em Salvador. E tem ainda uma vista linda também. Depois você vai chegar na Catedral Basílica de Salvador, uma igreja do século XVII que demorou 18 anos pra ser construída. Ela é considerada a igreja mãe de todas as outras igrejas católicas do Brasil e é lindíssima, vale super a visita. Saindo da igreja, você já vai encontrar o Largo do Cruzeiro de São Francisco. Ó, pra vocês se localizarem, a gente tava ali na Catedral e aí aqui já tem o Largo de São Francisco, outra praça importante do Pelourinho, que tem mais dois pontos turísticos. O primeiro deles é a Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco. Essa é uma igreja católica com estilo barroco e neoclássico, lindíssima pra você visitar. A gente visita tanto a parte da igreja quanto as partes dos fundos também. É super interessante. Do ladinho fica a Igreja de São Francisco, que é conhecida como a Igreja de Ouro de Salvador. Ela é super famosa por ela ser uma das principais representações do barroco no Brasil. E assim, ela é deslumbrante mesmo, vale super a visita. Olha isso! Aqui também fica um convento muito legal pra visitação, que eu já fui. Mas ele tá com previsão de abrir apenas no início de janeiro. Então, ó, se você já vindo pra cá e já estiver aberto, vale a pena visitar aqui. É cheio de as lejos portugueses. E uma das coisas que eu mais amo do Pelourinho, dá pra fazer tudo andando e as ruas são super fofas. Passando por essa, por exemplo, a gente encontra a primeira faculdade de medicina do Brasil que tem visitas guiadas, caso você se interesse. E aí a gente já vai tá no Largo do Pelourinho, que é onde fica a galera do Elodú. Mas já tá na hora de almoçar e a minha sugestão é o restaurante do Senac, que fica no Largo do Pelourinho. Agora a gente veio almoçar aqui no restaurante do Senac, que eu ainda não conheço. Mas é no restaurante dos estudantes de gastronomia, então todo mundo fala muito bem dele. E aqui tem um buffet típico, que você paga R$ 74,00, né, pro buffet livre. Você pode comer o quanto você quiser e também tá inclusa a sobremesa. Gente, eu não sei explicar como tava surreal de boa essa comida. Além de ter muita variedade, são mais de 40 pratos típicos, tudo tava muito bem feito, muito gostoso. Então assim, é um lugar perfeito. Se você nunca comeu comida baiana, você quer experimentar um pouquinho de tudo pra ver se você gosta, esse é o lugar perfeito e eu achei que vale super a pena o custo-benefício. Tem também uma parte só de sobremesas típicas baianas. Enfim, zero defeitos. Continuando pelo Largo do Pelourinho, lá fica a casa que o Michael Jackson fez um clipe. Inclusive, você pode subir lá e fazer uma foto igual. Basta comprar alguma coisa na lojinha. E também tem a visita da Fundação Casa Jorge Amado. Essa fundação, então, conta a história da vida de Jorge, é super interessante. E tem ainda no topo uma vista linda pro Largo do Pelourinho. E uma vez do Pelourinho, você não pode deixar de provar o suco de limão com coco. É uma delícia super tradicional. Outro lugar interessante é a Casa de Benin, que reúne mais de 200 obras originárias desse país africano com entrada gratuita. Agora algumas recomendações importantes pra você visitar aqui o Pelourinho. O Pelourinho é o centro histórico de Salvador e aqui não é o lugar mais seguro do mundo. Então, fica sempre muito atento aos seus pertences. Quando for pegar o celular, evita de ficar usando o celular na rua, só mesmo pra tirar foto ali, rapidinho. E sempre fica atenta aos seus arredores. Aqui também é uma coisa que acontece muito, não só aqui, também em outros pontos turísticos de Salvador. É as pessoas quererem te dar coisas. Te dar por ser do bom fim, te dar alguma coisa. Falar, não, é presente da prefeitura, não sei o que. Nada disso. É sempre pra te cobrar depois. Então, fica atento. E tem também as pessoas que querem te pintar assim, ó, de branco, pintar seu braço, depois te cobra também. Então, só fique ciente se você quiser fazer, que tudo isso é cobrado à parte. E também é pra tirar foto com as baianas, obviamente. Aqui no Pelourinho também é importante você vir com um sapato confortável, porque aqui é tudo de paralelepípedo. Então, se você vier com uma baiana, uma rasteirinha assim, não vai dar certo porque ela pode quebrar. Então, eu prefiro vir aqui de tênis. Depois de conhecer a Cidade Alta, é hora de você pegar o elevador Lacerda pra conhecer um pouco da Cidade Baixa. A viagem custa 15 centavos. Na Cidade Baixa fica o Mercado Modelo, que é simplesmente o maior centro cultural de artesanato do Brasil. Então, lá é o melhor lugar pra você comprar lembrancinhas de Salvador e tem várias opções. Você encontra de tudo por lá. Além também de algumas opções de restaurante. E não deixe de visitar também a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, outra igreja linda de Salvador. E pra terminar esse dia longo, a minha sugestão é você tomar um café da tarde e assistir o Pôr do Sol do Café Lier, que fica no Santo Antônio do Carmo e tem uma vista linda pro Pôr do Sol. Mas chega cedo, porque lá enche bastante. E minhas principais escolhas lá são o café gelado, que é uma delícia, e a torta búlgara, que é típica de Salvador. No segundo dia, a minha recomendação é você conhecer o meu café da manhã favorito de Salvador, que é o da Casa Castanha. Essa casa fica no Rio Vermelho, bem pertinho do hotel, e serve um café da manhã divino. Olha essa mesa. Meus favoritos lá são o wafon de pão de queijo, que vem com acompanhamento doce e salgado. É uma delícia. A tostada de burrata e também o bolo de pão de mel. Surreal. Lá pertinho fica essa pracinha, que tem uma estátua de Jorge Amado com Zélia Gattai e a Vila Caramuru, que eu amo. Agora a gente está aqui na Vila Caramuru, ainda no Rio Vermelho, e aqui fica o antigo Mercado de Pescadores, que tem uma vista linda para Salvador, inclusive dá para ver até o farol da barra daqui. E seguindo daqui, continuando o roteiro pelo Rio Vermelho, a gente vai para a Casa de Jorge Amado. E aqui também fica as duas acaragés mais famosas de Salvador, a acaragé da Dinha e a acaragé da Cira. A minha favorita é a da Cira, que fica aqui. Então é uma ótima opção para você passar aqui para jantar o acaragé. Agora chegamos aqui na Casa do Rio Vermelho, que é o meu lugar favorito de Salvador. E aqui morou durante 40 anos Jorge Amado e Zélia Gattai, com certeza. Escritores super famosos aqui na história da Bahia e na história do Brasil e do mundo. Essa casa fica aqui no Rio Vermelho e ela tem a entrada que custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. E moradoras de Salvador sempre pagam meia, mas todas as quartas-feiras a visita é gratuita. A visita não é guiada, então a gente pode visitar a casa livremente e tudo. E a gente visita primeiro a parte da casa e depois a gente visita o jardim também, que é super interessante. Então aqui a gente descobre a vida toda deles dois nessa casa, a relação deles com o Rio Vermelho, com Salvador e com o mundo, porque como a gente, Jorge Amado era um grande viajante. E ele viajou para vários países e isso tudo de navio, porque ele tinha medo de avião igual eu. Então assim, a gente tem várias coisas em comum. Ele também nasceu no mesmo dia que eu, dia 10 de agosto, então ele é muito especial para mim. E essa visita aqui na casa é uma visita super cultural aqui em Salvador. É menos conhecida do que as visitas do Pelourinho, do Farol da Barra, mas vale super a pena. Então bora visitar! A gente tem uma visita aqui em Salvador. A gente tem uma visita aqui em Salvador. Agora a gente veio almoçar aqui no Barra Vento, que é um restaurante super tradicional aqui na Barra, que tem inclusive uma vista privilegiada para o Farol da Barra e também aqui para a praia. E ele é especializado em comida baiana e frutos do mar e tem um monte de coisa que parece uma delícia no cardápio. A gente vai pedir, eu mostro para vocês, com todos os preços. De entrada, a gente pediu a caçarola de frutos do mar, que é um dos pratos que mais sai aqui. Aí vem com as torradinhas para a gente comer junto. E aqui a caçarola, vem lula, polvo, camarão, tudo que tem direito. É muito bom e tem um molho de tomate também, que fica muito bom. Gostei. Esse aqui é o polvo barra vento, que leva o nome do restaurante, que vem aqui o polvo grelhado com legumes. E o meu é um dos pratos mais famosos da casa, que é esse risoto de limão ciliano com camarão empanado. Chega aqui perto para ver. Olha a perfeição disso aqui. E é muito bem servido. Muito bom. Camarão super crocante no ponto. Perfeito. Agora estamos aqui na Barra, que é o meu bairro favorito de Salvador. E por aqui tem várias atrações. Mas, sem dúvidas, a principal delas é o Farol da Barra, que está aqui atrás de mim. E dentro dele fica o Museu Náutico da Bahia. Então você pode entrar lá no Farol e visitar todas as partes. Tem vários lugares lindos para tirar foto, inclusive. E você pode subir também no topo do Farol e tem uma vista panorâmica dessa região. Pra ver direitinho onde fica o famoso buraco da sereia, ó. Ele fica aqui do ladinho do Farol. A galera fica aqui, ó. E aí você tem como ficar, tirar uma foto linda com o Farol da Barra no fundo. Eu já tenho um vídeo mais explicando como chega lá, mas eu vou deixar aqui umas imagens para vocês terem noção de onde é que fica, porque tem que saber o caminho. Daqui, inclusive, a gente consegue ver onde a gente estava de manhã. Ali, aquela parte do Rio Vermelho, ó. Fica ali, que a gente viu o Farol bem de longe. E aqui já é a Praia da Barra e é ali onde eu acabei de mostrar o buraco da sereia. E aqui, como sempre, venta muito. Quem viu meu outro vídeo do Salvador sabe que eu estava aqui toda descabelada. Mas aqui, dentro do Farol da Barra, tem esse espaço que é muito lindo. Além do Museu Náutico, então vale super a pena você vir aqui quando você estiver turistando pela Barra. E aqui também dá pra ver direitinho, ó. Onde a pessoa fica pra ver o pôr do sol aqui do Farol. Tem uns lugares aqui de sentar, fica o pessoal tocando. É bem legal. Mas o que eu mais gosto é do Cristo, porque dá pra ver também o Farol da Barra. E aqui depois eu vou explicar pra vocês. Mas dependendo da época do ano que você vier pra cá, o melhor lugar pra ver o pôr do sol muda, porque a posição do sol muda. Mas eu vou mostrar já já os melhores lugares pra você ver o pôr do sol aqui da Barra. Eu vou mostrar já os melhores lugares pra você ver o pôr do sol. Agora a gente tá aqui no pôr do sol da Barra. E aqui, a depender do momento da sua viagem, varia a posição do sol do melhor lugar pra você assistir o pôr do sol. Se você estiver durante a primavera e verão, o melhor lugar é aqui do Cristo, que é inclusive o meu favorito. Porque aqui você vê o pôr do sol e também o Farol da Barra. Mas se você estiver durante o outono e o inverno, o melhor é do Forte São Diogo ou do Porto da Barra. E durante o ano todo você pode assistir lá do Farol da Barra, que é o lugar inclusive mais cheio. Então é o lugar que eu menos gosto. E também quando você tá lá, você não vê o próprio farol. Então por isso que eu gosto mais aqui do Cristo e do Forte São Diogo. E pra finalizar o dia, a gente veio comer aqui o acarajé da Cira, que pra mim é o melhor acarajé de Salvador. A Dinho também é muito famosa, que fica aqui perto, mas o favorito é da Cira, que fica aqui no vermelho. Muito crocante! Agora eu vou experimentar, nem eu experimentei ainda, bolinho de estudante, que toda barracata acarajé tem e é feita de tapioca, né, tapioca? Isso, tapioca. Com açúcar e canela e tal. É muito bom! Ele é mole! Bom, bem bom, vale a pena! Agora acabamos de chegar aqui na Praia do Porto da Barra, que pra mim é a melhor praia de Salvador pra você entrar na água, porque ela é super calma, não tem onda, é uma delícia. A faixa de areia da Praia do Porto da Barra é bem pequena, então fica super lotada. Prefiro ir lá dias de semana. E aqui você pode trazer a sua canga pra sentar na areia, mas se você quiser também cadeira, custo em média 5 reais, guarda-sol 20 a 10, depende de tudo da sua negociação. A mesinha já vem cruza e também eles vendem aqui água de coco, outras coisas também. Pra almoçar, a gente escolheu o restaurante Casa de Tereza, que fica a menos de 5 minutos do nosso hotel, então super tranquilo. E é um restaurante lindo demais, além de servir uma comida regional baiana, que é simplesmente perfeita. Eu amei tudo que a gente pediu, a muqueca tava uma delícia, a cocada de sobremesa, cafezinho tava impecável. A Chef Tereza é super conhecida em Salvador e vale super a pena conhecer o restaurante dela. Chegamos aqui agora, então, na Basílica do Senhor do Bom Fim, que é a principal igreja aqui de Salvador. E aqui ela é muito conhecida por conta das fitinhas do Bom Fim, que aqui tem uma tradição. Você compra a sua fitinha, aqui tem, eu comprei o pacotinho com 10 por 4 reais e vende aqui, aqui pela frente tudo você encontra as pessoas vendendo. E aí você vai pegar uma delas e você vai amarrar aqui na igreja. E aí você vai fazer 3 nós, e aí cada nó você faz um pedido. E aí quando a fitinha partir, seus pedidos vão se realizar, mas você não pode contar pra ninguém. E aí uma coisa que acontece muito em Salvador, tanto aqui quanto nos lugares mais turísticos, é que eles vão te oferecer muita coisa. Vai te oferecer fitinha do Bom Fim, falar que é presente da prefeitura, aquela coisa toda, mas na verdade eles sempre vão cobrar de vocês depois. Vão ficar atenta, principalmente nesses lugares mais turísticos. Agora a gente tá aqui na Sorveteria da Ribeira, que é a sorveteria mais tradicional de Salvador, e eu peguei um de doce de leite pra experimentar. O sorvete daqui é muito bom, vale a pena. Música Agora estamos aqui no MAM, que é o Museu de Arte Moderna de Salvador, que é o meu museu favorito da cidade. Aqui tem várias exposições super legais. Tem a parte das obras fixas e também das obras temporárias. E aí tem esse prédio aqui, que é o de trás de mim, que tem a maioria das obras. E tem aqui também esse aqui, ó, que parece uma igreja, mas também tem várias exposições. Mas a coisa mais legal daqui pra vocês conhecerem é o Porro do Sol do MAM, que é super famoso aqui em Salvador. E já vai acontecer já já, vou lá pra mostrar pra vocês. Música Para o jantar, minha sugestão é o restaurante Manga, que também fica perto do hotel no Rio Vermelho e foi a melhor experiência gastronômica que eu já tive em Salvador até agora. Ele é comandado por um chefe baiano e uma chefe alemã que se conheceram trabalhando no restaurante Dom do Alex Atala em São Paulo. E lá eles servem uma culinária criativa surreal de boa. Eles têm uma inodegustação, que é o carro-chefe da casa, mas eles também vendem vários pratos à la carte. Eu amei tudo que eu experimentei por lá. Era tudo muito diferente de tudo que eu já tinha provado. Então assim, é uma experiência muito boa pra você ter em Salvador, pelo menos em uma noite da sua viagem. Vocês não vão se arrepender. Música Começando o vídeo de hoje diretamente da Bahia de Todos os Santos, porque hoje eu vou fazer um passeio super legal aqui em Salvador, que é de canoa. Ou seja, a gente vai pegar essa canoa e vai rodar aqui pra ver Salvador de outro ângulo. Então eu vou explicar tudo pra vocês de como funciona esse passeio, como que vocês podem fazer também pra quando vocês vierem pra Salvador. Música Música Aqui com colete, ó, pronta pra embarcar na canoa. Música Bora lá, tamo indo! Agora a gente tá chegando aqui, ó, do lado do esporte de São Marcelo. Música A área a gente consegue ver também o Elegal da Lacerda, o Palácio do Rio Branco, que é uma vista linda pro Elegal da Lacerda, vai virar um hotel. Ali tem a minha praça da Cruz Caio, que é o Pelotão da Maricada Modelo. E ali tem uma nova área, que é a Ladeira da Montanha, que é cheia de escritório, loja muito massa. Música Música Chegando agora no Forte de São Marcelo. Música Música Agora a gente tá aqui na parada, e a gente parou no Forte de São Marcelo. E é muito massa, porque você não tem como visitar esse forte, né, de outras formas. Sempre tem que ser com essas embarcações, então você tem uma oportunidade aqui, e aqui é lindo pra tirar foto. Ali a gente tem visto também pro Elegal da Lacerda, que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui é uma parada massa. Música Agora, ó, a gente tem um tempinho aqui pra ficar aproveitando essa água maravilhosa. O Forte de São Marcelo aqui, aproveitando aqui, e ainda a vista, ó. A vista lindíssima, o dia tá lindo hoje. Oi, seguimores do Sonho Alto, tudo bem? Estamos aqui no Forte de São Marcelo. E hoje eu vim fazer um passeio com minha amiga, a blogueira. Oi, que é? Música Música E aí, estamos aqui voltando já. Chegamos! Chegamos! Falando agora dos roteiros que eles têm. Eles têm três roteiros aqui pro Salvador, deixei aqui tudo anotado pra falar tudo certinho pra vocês. O primeiro vai da Praia da Preguiça até o Yacht Club, então passa ali pelo Man, pela Praia da Angamboa e também pelo Comandão da Vitória. E o da Praia da Preguiça até o Forte de São Marcelo, que foi o que a gente fez essa manhã. Então a gente passa ali pelo Centro Histórico de Salvador, pelo elevador Lacerda, o Mercado Modelo é muito lindo. E o do Porro do Sol, que é o que a gente vai fazer já já. Então que a gente passa pelo Man, pela Gambóa e a gente não tem como assistir o Porro do Sol da Canoa. E aí todos esses passeios, eles saem daquele mesmo lugar que a gente foi, que é a Praia da Preguiça, que fica exatamente aqui do lado da Bahia Marina. Então pra você que vem de carro, quer estacionar, você pode estacionar aqui na Bahia Marina. Tem alguns lugares também na rua pra você estacionar ali perto da Igreja de Concessão da Praia. Ou perto ali já da Praia da Preguiça, mas é mais concorrido. Então o mais certo de você vir é aqui na Bahia Marina mesmo. E aí o passeio, ele dura ali entre uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco. A gente tem ali a parte da remada, mas como vocês viram, a gente parou ali no Forte de São Marcelo e ficou lá na praia. Porque como a área tava baixa, a gente pode aproveitar. Então tem essa opção também. Falando agora dos horários, eu vou deixar aqui pra vocês esse picadinho também. Mas tem o passeio que é às quatro e meia, que é do Nascer do Sol, que aí tem que dar aquele pique, né? Pra você aguardar bem cedinho. Dizem que é lindo porque você vê o Nascer do Sol. E aí tem às oito, nove e meia e onze horas, que são esses passeios que vão até o Forte de São Marcelo. E aí o passeio do Cor do Sol acontece às dezesseis horas. E aí com relação aos valores. O passeio, ele custa cem reais a partir do dia primeiro de novembro de dois mil e vinte e dois. E eles podem sair com um grupo a partir de quatro pessoas. Então assim, se você estiver sozinho ou com um grupo menor, você fala isso com eles na hora que você estiver ali efetuando o seu pagamento. Porque eles vão te incluir num grupo ali pra completar a sua canoa. Então não tem problema se você estiver sozinho. Só que tem que avisar mesmo pra você poder se encaixar em outro grupo. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. É que você não precisa ter nenhuma experiência com canoagem pra poder fazer esse passeio. Porque trinta minutinhos antes de você fazer o passeio, eles dão todas as instruções que você precisa de como velejar, tudo direitinho. Então assim, não precisa ter experiência nenhuma. E é um passeio muito tranquilo. Eu achei que com o vento, aquela coisa toda, ia ficar mais difícil. Mas é super tranquilo. E assim, como todo mundo rema junto, todo mundo se ajuda e é massa demais. E claro, como é um passeio na água, ele depende muito também da tábua de marés. Então antes de você fazer o passeio, dá uma checadinha na tábua de marés. Ou então conversa com eles, pergunte como que vai estar a maré no dia que você está querendo ir. Porque ela afeta muito o passeio e chega a ter níveis de marés que você não consegue fazer esse passeio. Então você tem que checar tudo de bem e direitinho pra você poder fazer o seu passeio. Agora a gente chegou aqui no Palacete das Artes, que é um dos meus lugares favoritos de Salvador e pouca gente conhece. Aqui tem várias exposições temporárias, então dependendo da época que você vier, vai ter uma exposição diferente e a entrada é sempre gratuita. E fica aqui no Corredor da Vitória, que tem também outros museus pra você visitar. E também tem o Mirante, que tem uma vista linda pra cor do sol, que a gente vai mais tarde. E uma das coisas muito legais aqui do museu é que ele tem várias esculturas do Rodin aqui ao ar livre. Inclusive as mesas que eu visitei lá na cidadezinha dele. Ó, aqui tem outra. E pra cá tem outra também. E o ambiente aqui é uma delícia, ó. Principalmente pra um dia de sol, dá pra ficar aqui aproveitando, ver as exposições. É muito massa. Ó, aqui tem outra. E a descrição dela aqui também. 1885. Vocês sabiam que tinha um Rodin aqui em Salvador? E aí E aí E aí Depois do Palacete, minha sugestão é que você vá até Almirante da Vitória, que é um mirante que tem uma vista linda para Salvador, que fica ainda mais especial do pôr do sol. Você pode assistir por lá, mas se você ainda estiver com pique, minha recomendação é você fazer o passeio de canoa do pôr do sol, que é simplesmente deslumbrante e é totalmente diferente do passeio de manhã, então acho que vale super a pena. Argolo, e aí, como é que está o passeio? Incrível, estou usando toda a minha vida fitness hoje. É isso, e agora está aqui na hora do pôr do sol, ó. Minha filha de filha é sedentária à noite. Vai, eu não tô com medo, vai! Tá frio um pouquinho, viu, meus anjos? Eu não tô com medo, o que você faz? Eu não sei! Puma, Mariana! Eu preciso de conteúdo para as minhas bolas em frente. Nath, você está filmando. Eu estou filmando assim. Que volta, Nath. Estamos agora no despedido do Mercury Rio Vermelho, nosso último dia aqui. E como eu comprometi para vocês, para falar como foi a nossa estadia. E assim, foi perfeita. O café da manhã era muito bom, que é a parte que eu mais gosto. E a piscina daqui é surreal de boa. Você tem vontade de ficar aqui o dia inteiro. Mas com certeza o principal ponto positivo desse hotel é a localização. Porque ele fica num ponto muito estratégico no Rio Vermelho. Fica pertinho da Barra. Fácil também de acesso ao centro histórico. Então assim, é uma localização perfeita e tranquila aqui em Salvador. Porque você consegue fazer várias coisas aqui andando. Tem vários restaurantes. Tem farmácia, tem mercado. Enfim, tem tudo o que você precisa aqui muito próximo. Então assim, é uma localização perfeita. Então já anota essa dica se você for vir aqui para Salvador. Para você ficar aqui no Mercury. Vou deixar também os links aqui na descrição. Para vocês conhecerem mais deles. E é daqui que eu finalizo o nosso vídeo roteiro de Salvador. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei gravar isso tudo de novo. Deixe aqui nos comentários se você gostou. E não se esquece de se inscrever no canal. Para não perder os próximos vídeos daqui. Por Salvador, por São Paulo e pelo mundo. Então muito obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.